Como diz o velho ditado, quem vive de orgulho morre de saudade Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Quebra tudo aí, moça! A gente fica namorando, separando e voltando e voltando No outro dia o nosso amor é desse jeito Não alise com defeito, sem porcento de energia Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você Vamos logo assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar, vou te ligar, vou te embora Tá pedindo pra você voltar, vou te ligar Chorando pra você voltar Henrique e Juliano e Cristiano Araújo E a gente tá o quê? A gente fica namorando, separando e voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito, com as brigas, com os defeitos, cem por cento de energia Canta assim, sacando, você não existe sem mim E vamos logo se assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciúme do mesmo Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar Cara do mesmo, apaixonado mesmo Se você for embora, outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te implorar, pedindo pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar, pedindo pra você voltar Via Carol, Macapá, um beijo pra vocês Macapá, mamãe, aí ó Cristiano Araújo, Jújo Henrique e Juliano, que surpresa boa, rapaz E aí, rapaz Tem nada ensaiado aqui, gente, tem nada combinado A gente tá aqui no cantinho ali assistindo o show A gente combinou e falou, vamos invadir agora Vamos invadir agora, chegou a hora, né parceiro Eu sou um fã incondicional do Henrique e Juliano Sou muito suspeito pra falar Que isso, rapaz Mas quer ver? Quem gosta de Henrique e Juliano aqui? Eita, nóis Parabéns pelo sucesso de vocês E quem gosta de Cristiano Araújo? Outra em barra Aí, ó Eu posso fazer uma música de vocês? Só se eu cantar junto Tem uma música de vocês? Não, faz o seguinte Aliás, todas Você canta uma música minha e eu canto uma música sua Fechado, pode ser? Pode ser? Aliás, vamos fazer o seguinte Vou fazer um poporri com várias músicas de vocês Do Jorge Matheus Minha, do Pablo do Arrocha Você gosta do Pablo do Arrocha? Demais Canto todas Você tá na sofrência? Se eu der conta que o seu tom é quase É igual o dele, né? Vamos aproveitar que vocês estão com o copo aqui Os cachaceiros estão aí Só quem tá bebendo levanta o copo Tô com o Pablo do Arrocha Tô com o Pablo do Arrocha pra nós aí Júlio Cap Eu vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Só quem tá sofrendo aí, vai! Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Vamos lá, ó Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Eu começo, ó Segura aí, que vai! Não chores mais Sorri, amor Eu trouxe o fim Já vai! Braço rado Não chore nunca mais Amor Você tá bem, Rafa? Oh, oh, oh Eu sou o sol Secando a chuva Mas de novo nós Tudo sei Sou eu Quem cuida Eu te peço por favor Não chore nunca mais Amor Oh, oh, oh Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar E calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Te fazer amada Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma Essa vocês não conhecem Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Traem a fim A filha da laia O dia ou o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos vãos Da nossa lua Aqui no nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Mas é difícil me apaixonar E a culpa é de quem? Antes enviagado do que ungido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida Até você voltar Cadê os cachaceiros? É de 4C, rapaz Todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Nossa lua de medo Nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Mas é difícil me apaixonar De novo É a culpa E o que? A culpa é sua de azul Antes enviagado do que ungido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até o que? Até você voltar Cristiano Araújo Não quero atrapalhar seu show mais não Deixa eu ir embora Fica mais Fica mais Fica chegada comigo Vamos aí seu dia aqui hoje Eu quero Eu quero Te falei Te falei Mas você não me ouviu Quis viver da ilusão O vazio que você deixou em mim Outra por meu Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou E em busca de um novo amor E quando despertar Sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Quem sabe aí meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Pois você meu bem mudou Ei Juliano Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria O que vai encontrar E tu verás que sou feliz Com esse amor Como jamais serei Com você Cadê os apaixonados? Você vai Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Se acabou o meu amor Não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás que sou feliz Com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Valeu Enrique Juliano Cristiano Araújo Uma coisa mais boa do mundo Viu rapaz?